Projeto Pro Franca apresenta ABC do Franquinho Olá, o meu nome é Franquinho. Eu sou uma baleia franca. Você sabe o porquê? É só você olhar para mim para saber. Eu vivo no mar e tenho um corpo preto com branco. Para respirar, saio da água e meu burrifo sai como a letra V. Olha, essa é a minha cauda, bem lisa e toda preta. Nela não tem osso. Meus braços se chamam nadadeira peitoral e elas são quadradas e cheias de ossos. Com elas eu nado pelos oceanos, assim como você usa os seus braços para comer e para brincar. Você está vendo essas manchas brancas? Elas são as minhas calosidades. Elas são diferentes em cada baleia. Eu não tenho a nadadeira dorsal. Aquela que fica nas costas, como os golfinhos e outras baleias têm. Esse sou eu. E agora que vocês já me conhecem, quero apresentar a minha mãe para vocês. Olha como ela é bem grande. Eu nasci com 4 metros, mas quando crescer ficarei do tamanho dela. Minha mãe tem 15 metros. O tamanho de um ônibus mais metade de outro. Ela é mais pesada do que 20 elefantes. Que legal! Agora que você já é nosso amigo, pode continuar aprendendo e se divertindo com a nossa cartilha. Pega o seu kit e aproveite com a sua família. Para continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. Nos encontramos lá! Tchau! 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 Tchau!